Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, e é mentira da barata, ela tem uma só. Ai gente, não nasceu o sol, ó. Tá nublado, bem nubladinho. Ontem teve sol aqui, um sol tímido, mas teve, e hoje não tem nada. O que eu vim mostrar aqui pra vocês? Eu não mostrei ainda aqui, né? Eu me mudei, não mostrei ainda nada pra vocês, mas vai chegar. Vai chegar uma hora, ainda tem aqui, ó. Muita coisa, muito itúlio pra ir fora, muita coisa pra arrumar. Enfim, uma hora eu mostro pra vocês. As minhas, um pouco das minhas plantas estão aqui, estão espalhadas. Não consegui ajeitar tudo ainda. Me mudei em fevereiro, mas não consegui ajeitar tudo ainda. O que que eu quero mostrar pra vocês? Quero mostrar pra vocês o seguinte. Te dou 10, tu me dá 20. Ai que me tô bobinha hoje, tá? Falando sério. Quero mostrar aqui, ó. A minha Sedum Obesum. Que tá Maravigold. Eu não lembro qual o vídeo que tem, mas eu quase perdi a minha Sedum Obesum. Ela ficou toda, ela tava toda desse jeitinho ali, ó. Não nessa coloração, mas ela tava pouquinho assim. Até tem uma aqui, ó, que eu pudei. E essa daqui não veio. Mas, essas daqui e as outras que eu vou mostrar pra vocês, todas eu pudei assim, ó. E elas vieram lindas, maravilhosas. Aqui, ó. Interessante. Essa folhinha quebrou lá na base. Encosta ainda ali no caule e brotou. E brotou, ó. Aqui. Tá. Mas o que que eu quero mostrar pra vocês? Porque eu tenho mania. Aqui também, ó. Essas daqui também. Eu... Por que que eu pudei elas? Porque elas estavam assim. Elas estavam estioladas. E essas daqui e as outras que eu vou mostrar daqui um pouco. Pudei elas. Porque eu vi a... A... Lídia. Do canal... Ai, esqueci. Esqueci o nome do canal da... Da... Da Lídia. Da Lídia. Eu vi ela fazendo poda, né. Não era da Sedum Obesa. Mas era de uma outra planta. Mas ela deixou só esse cotoquinho aqui. Depois mostrou que elas vieram lindas, maravilhosas. Estas daqui eu resolvi deixar elas assim. Estioladas mesmo. Estão bonitas também, né. Mas a gente gosta de ver elas assim, né. Ó. Mais... Cheinhas assim, né. Mais agrupadinhas e tal. Mas aí... O que que eu quero mostrar pra vocês? Ai, olha aqui, gente. Que tá... Florindo. Tem um vídeo aqui. Depois, se eu lembrar, ou atinar, vou deixar o link pra vocês. Disso aqui todo florido. Com abelhas. Ai, é um vídeo lindo e maravilhoso. Mas o que que eu quero mostrar pra vocês? É que eu não lembro. Deixa eu ver onde é que tá. Ah, tá. Já achei. Eu não lembro... Eu não lembro... Da minha sedum... Maria. Maria. Cadê a Maria? Oi, Maria. Dá oi pro pessoal. Eu não lembro... Eu não lembro da minha sedum obeso. Florida. Então... E olha aqui. Ai, gente. A gente fica foceira, né. Ai... É um buquezinho. Uma coisa mais linda. Não abriu o todo ainda. Mas, como eu tava dizendo, eu tenho a mania de... Ai, vou filmar, vou filmar, vou filmar. Filmo hoje, ai, filmo daqui a pouco, filmo amanhã. Às vezes, acabo não filmando. Aí, eu perco de mostrar a floração pra vocês. Essas daqui, eu também não podei. Deixei ela... As caturritas. Deixei ela estiolada, tá? E... E essas daqui tão floridas. Ó. Ali, ó. Ai, que linda, né. Não sei se eu vou esperar o buquezinho todo abrir. E depois eu coloco nesse vídeo aqui. Ou se eu vou fazer depois um outro vídeo... Dele todo aberto. Eu não sei se... Se abre, se dá pra ver bem o buquezinho. Porque, às vezes, tem flores que tem... É, suculenta que tu fica esperando o buquezinho todo abrir. Mas, vai abrindo, às vezes, uma por uma, assim. E não fica, né. O buque, assim. Tá? Mas, tá lindo, né, gente. Aqui, ó. Quem lembra... Daqui, dessa daqui. Eu não sei se foi numa live. Ou se foi... Um vídeo que eu fiz que eu... Podei. Ó. E ela veio que veio, ó. Veio que veio. Aí, essa daqui eu podei. E eu deixei ela criando raiz... Só no vazinho. Sem terra, sem nada. E aí, depois é que eu plantei. Ela veio, ó. Veio que veio. Mas, então, era isso, gente. Tava com saudade de vocês, né. Os dois últimos vídeos, eu acho que foi de música. Se tu não viu ainda, tu vai lá e vê. Porque tá muito lindo. Pra ti que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu falo de tudo um pouquinho. Então, com certeza... Ai, gente. Olha. Tá lindo, né? Essa daqui é a... Essa daqui também. Eu mostrei pra vocês, né. Que eu quase perdi. Podei ela todinha. E... E veio também. É a... Ai, foi num vídeo... Eu acho que dessa daqui... Eu pedindo ajuda... Ah, do primeiro vídeo que eu fiz dessa daqui... Que eu conheci a Luciana Soares. Que ela respondeu lá nos comentários... E disse como que era pra fazer e tal. Ela tinha estiolado, eu acho. Uma coisa assim. Olha aqui o meu... A minha patinha de urso, coitada. Tá... Tá aqui, né. Com fungo. É... Muita... Muita umidade, né. Outra hora eu venho aqui e dou atenção pra ela. Ai, aqui. Essa daqui tá florindo também, ó. Tá, mas o que que eu tava falando mesmo, hein? Ai. Não lembro. Tá. Ah, tá. Lembrei. Pra ti que tá chegando agora... Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Aqui tem vários vídeos. Eu falo de tudo um pouquinho. E eu tenho certeza... Que um dos vídeos... Vai ter algum assunto que vai te agradar. Tá bom? E pra vocês que sempre estão aqui... Muito obrigada. Pelo apoio... Gente... Aqui, ó. Ai, tão tudo com haste floral, ó. E pra ti que tá sempre... Ai, essa daqui também tá um show, hein. E pra ti que tá sempre aqui, né. Que quando pode, vem aqui. Dá um oi. Dá uma curtida. Muito obrigada. Tá bom? Que todos aí tenhamos um resto de semana legal. Hoje é... Hoje é quinta-feira. Não sei se eu posto hoje mesmo. Mas hoje é quinta-feira. Então tá, pessoal. Era isso. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Que quando podem... Dão uma visita... Chegam aqui. Dão uma visitinha. Deixam aquele like. Comentam, né. E muito obrigada, assim, ó. Aqueles que compartilham. É muito importante. Sabe? Compartilhar. Porque o Tube Tube vai entender, né. Que tu gostou. Que tu achou legal. E vai... É... Sempre tá... Te indicando aqui. Os meus vídeos. Ai, vocês viram? Eu tô com papo bem de blogueirinha. Gente, olha aqui, ó. Tá lindo. Mas acho que tá dando ferrugem aqui, ó. Acho que isso aqui é ferrugem, né. Mas, ó. Olha aqui que lindeza. E tá bem grandona, ó. Uau. Gente. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Vamos continuar nos cuidando. Não esquece de tomar água. E é isso daí. Até o próximo vídeo. Por favor. Assiste até o final, tá? Ai, se tu achou muito longo, sabe que... Quando tu assistiu o vídeo, tem os três pontinhos ali do lado. Ele tem a velocidade. Aí tu acelera um pouquinho. Se tu achou que tá muito demorado. Mas assiste até o finalzinho, tá? Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Ai, deixa eu terminar com a estrela aqui do vídeo, né. Que é a mulher aqui florindo. Que é a Cedum Obesa. Um bom resto de semana. Quase, né. Quase chegando aí já o final de semana. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. O que é o final de semana. Obrigado.